Como saber se o meu pastor é um falso profeta? Bom, essa resposta a gente vai dar no episódio de hoje. O meu nome é Robert Sinistro do canal Máscara da Verdade, sejam todos vocês bem-vindos ao meu canal. No assunto de toda semana eu irei abordar apenas a verdade. Curta e compartilhe o meu canal, inscreva-se e ative os sininhos para toda notificação e não se esqueça de dar o seu like, que é muito importante galera. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom galera, uma vez uma pessoa veio me perguntar como que ela poderia descobrir se o pastor dela era um falso profeta ou não. Bom, só por aí vocês já começam a perceber que essa pessoa não tinha conhecimento das escrituras, né? E fatalmente todos aqueles que não conhecem a verdade e não tem conhecimento dos evangelhos, vai cair fácil na lábia dos falsos profetas. O falso profeta geralmente ele vem com terno, gravata, bíblia debaixo do braço, se diz ancião de uma denominação religiosa e se diz homem de Deus. Quando na verdade tudo aquilo é uma tremenda de uma fachada para poder enganar os fiéis, né? E enganar principalmente aqueles que abrem as suas carteiras para deixar o seu valoroso dinheirinho dentro da igreja. Vamos para as cinco opções que nós temos para identificar o falso profeta. Primeira opção, o falso profeta sempre fala que só há salvação dentro da igreja dele. Bom, o verdadeiro homem de Deus, ele vai falar que a salvação ela vem de Cristo Jesus, somente por meio de Cristo que existe a salvação. Já o falso profeta, ele vai insistir vermentemente que a salvação só é encontrada dentro da denominação religiosa dele. Em outras palavras, quem faz parte da igreja dele está salvo e quem não faz parte daquela igreja já está condenado. Isso é um grande erro que acontece dentro das seitas religiosas por parte aí dos falsos profetas e enganadores gulosos. Vamos pegar o exemplo de duas igrejas onde os anciãos dessas igrejas acham que só há salvação lá dentro. Vamos começar pela testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová, todo mundo sabe que é uma seita religiosa, né? E como toda seita, o que os anciãos deles falam é que as pessoas só estarão salvas se fizerem parte da seita dele, né? Se não fizer parte da seita, estão condenados. Tem uma outra denominação religiosa chamada congregação cristã, no qual eles também alegam que o único meio de salvação é o verdadeiro batismo deles, né? E o único meio de salvação é fazer parte da instituição religiosa deles. A maior prova de que a congregação cristã não passa de uma seita religiosa é o tipo de doutrina que eles pregam acerca do batismo, né? Acerca do batismo. Por exemplo, se alguém for batizado em uma outra igreja e essa pessoa não está frequentando mais igreja e ela passa a frequentar a congregação cristã, ela tem que ser obrigada a ser batizada de novo, porque a congregação cristã não reconhece o batismo de outras igrejas. O motivo disso é que eles acham que eles são a única igreja que pode trazer a salvação. É isso que torna a congregação cristã uma seita religiosa. Bom, as escrituras sagradas elas dizem que o único meio de salvação é você crer em Cristo, independente se você frequenta a igreja ou não. Você frequentando a igreja ou não, você crê em Cristo, aquele que crê e for batizado será salvo e aquele que não crê será condenado. Então se você crê em Cristo, você vai ser salvo porque você crê. Não é porque você frequenta a igreja religiosa. Então está aí a primeira forma de você identificar o falso profeta. Aquele que adora dizer que só a igreja dele é a única salvação. Número 2. O falso profeta sempre se vangloria dizendo Eu sou o cara. Bom, sabe aqueles pastores que dizem que são homens de Deus, que eles têm uma revelação nova para fazer, que eles são únicos que podem falar com Deus. Sabe aquele falso profeta que se vangloria e ele se diz ser o cara. Esse tipo de pessoa aí é claramente um falso profeta. O falso profeta ele sempre vai dizer Eu, eu e eu. Eu sou o cara. Eu sou o profeta de Deus. E já os profetas do passado, os profetas do Velho Testamento, eles jamais se vangloriavam. Eles jamais diziam Eu sou o profeta de Deus. Eles não gostavam nem de ser chamados de profetas. Para vocês terem uma ideia. Portanto, se você vê um cara nos dias de hoje dizendo Eu, eu e eu sou o cara. Eu posso tudo. Eu sou o profeta. Pode ter certeza que isso aí é um falso profeta enganador. Aquele que só aparece para enganar os fiéis da igreja. Isso é um fato comprovado. Número 3 O falso profeta coloca suas revelações acima das escrituras sagradas. Bom, essa é uma das coisas que mais acontece dentro das igrejas neopentecostais e pentecostais. O falso profeta ele coloca as palavras de revelação que ele diz que recebe de Deus acima das escrituras sagradas. Vamos pegar exemplos aí de igrejas pentecostais de pequeno porte Onde tem vários pastores que dizem que recebem novas revelações quentinhas em nome de Deus. É um absurdo, cara. É um absurdo. Porque o que acontece? Dentro dessas igrejas pentecostais Todos os dias tem nova revelação. Será que para esses pentecostais não é suficiente o que já está escrito nas escrituras sagradas? Não é suficiente aquilo, o canal completo que Deus deixou para nós Que no caso é o Velho Testamento e o Novo Testamento O Novo Testamento contém o Evangelho completo e a última revelação que Deus fez para o apóstolo João lá na ilha de Pátimos contendo o Apocalipse completo. Aí a pergunta que eu faço é Para que as pessoas precisam de novas revelações dentro da igreja? E o pior de tudo é que as pessoas não contestam as revelações feitas dentro da igreja. O grande problema desses cristãos que estão dentro dessas igrejas pentecostais é a falta do estudo bíblico. Porque se você não estuda as escrituras sagradas Você acaba sendo vítima fácil dos falsos profetas. O falso profeta é conhecido por enganar. Ele engana muita gente. Engana muitas pessoas. Infelizmente a maioria das pessoas tem essa falta de discernimento bíblico porque elas não estudam o evangélico. O evangélico no caso, né? Por isso o apóstolo Paulo no Novo Testamento Ele manda provar aquela nova revelação que foi feita para saber se aquilo que está sendo falado está de acordo com as escrituras. Por isso a Bíblia diz Fala em dois ou três e o restante julgue para saber se aquilo que está sendo falado está de acordo com as escrituras. E o que mais você vê dentro dessas igrejas neopentecostais são revelações extremamente mirabolantes. Outro dia um pastor evangélico foi revelar para uma irmã dentro da igreja e ele chamou a atenção da irmã na frente de todo mundo e ele foi fazer a seguinte revelação Ó, Deus está me revelando que a irmã vai casar Deus vai colocar um varão na vida da irmã. Aí a mulher ficou toda constrangida lá no fundo e falou para o pastor Mas irmão, eu já sou casada. E aí o pastor falou Se a senhora não fosse casada Veja o poder do engano religioso que acontece dentro dessas instituições religiosas. As pessoas confiam demais em novas revelações e as pessoas não sabem de onde está vindo essa revelação. Eles não tem como, você não tem como dar certeza absoluta se aquilo está vindo de Deus realmente ou não. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala nas escrituras Prove os profetas, prove através das escrituras Vá ver, vá ver nas escrituras sagradas para ver se aquele cara, o que ele está falando se está batendo com as escrituras ou não, entendeu? É muito complicado, é muito complicado e muita gente confia nesses profetas como se eles fossem verdadeiros homens de Deus Mas no fundo, no fundo, não passam de verdadeiros picaretas da fé Número 4 O falso profeta distorce as escrituras para agradar os fiéis Bom, esse tipo de profeta aí é o pior Esse tipo de falso profeta Por quê? O cara que ele deixa de pregar o verdadeiro evangelho que está na Bíblia que foi a palavra do Deus vivo que foi colocado na Bíblia através dos apóstolos O cara que deixa de seguir o que está ali para poder pregar uma outra coisa que está fora das escrituras você já pode confirmar que esse cara é um falso profeta O falso profeta, ele prega palavras bonitas prega palavras que não estão dentro das escrituras para agradar as pessoas que estão lá dentro Por que ele faz isso para agradar? Para não perder fiéis Geralmente, o falso profeta a igreja dele é uma empresa É uma empresa Quanto mais fiéis estiver dentro da igreja dele mais dinheiro ele vai ganhar Se o falso profeta pregar o verdadeiro evangelho de Cristo ele vai espantar muitas pessoas Por quê? Por que eu digo que ele vai espantar muitas pessoas? A maioria não quer ouvir o verdadeiro evangelho Infelizmente, a maioria não quer servir a Cristo As pessoas não querem glorificar a Cristo As pessoas querem fazer de Deus um meio de enriquecimento Estão dizendo que são todas as pessoas? Não, não são todas as pessoas Mas infelizmente o falso profeta Ele se aproveita dessa fragilidade que as pessoas têm E prega palavras bonitas para poder convencer as pessoas Em vez de ele pregar o evangelho Ele prega palavras bonitas Então só por aí você já pode confirmar esse tipo de pessoa Um falso profeta enganador E o número 5 Esse é o mais importante de todos O falso profeta fala muito em pedir dinheiro Fala só em prosperidade o tempo todo Tá aí galera O falso profeta Ele adora falar de dinheiro no culto Ele só fala em pedir dinheiro E a única coisa que ele sabe falar É que quanto mais dinheiro você der Mais você vai ficar rico O que não é verdade né Cristo não se sacrificou na cruz do calvário Para você ficar rico aqui na terra Não foi isso Cristo se sacrificou na cruz Para levar os nossos pecados Se não fosse por esse sacrifício na cruz Ninguém teria acesso a salvação Porque todos pecaram Então se você está dentro de uma igreja O cara está ali 20, 30, 40 minutos O cara só fala de dinheiro Pode fugir desse lugar Pode fugir desse lugar Porque isso aí é um falso profeta É um verdadeiro picareta enganador Infelizmente a maioria das pessoas Não consegue ver isso Porque a mente dessas pessoas É uma mente de avareza O que é o avareto? O avareto é aquele cara Que quer ficar rico a todo custo Nem que ele tenha que fazer de Deus O empregado para deixar ele rico E não é isso que Cristo prometeu É só você ler o evangelho Cristo não prometeu riquezas Para você aqui na terra Ele prometeu salvação eterna Nos lugares celestiais E é aí que muita pessoa se engana Muita pessoa é enganada E o falso profeta Ele se aproveita disso O falso profeta Ele se aproveita Da inocência das pessoas Que acreditam que se servir a Deus Vão ficar ricas Só que Deus não prometeu riqueza Para ninguém nesse mundo É só você ler os evangelhos Veja a motivação Pelo qual Cristo se sacrificou Na cruz do Calvário Veja a motivação Não existe sacrifício na cruz Para você ficar rico Coloca uma coisa na cabeça de vocês Não existe sacrifício na cruz Para você enriquecer O sacrifício foi para a remissão dos pecados Cristo levou os nossos pecados para a cruz Nós pecamos E ele levou para a cruz os nossos pecados Ele pagou pelos nossos pecados Para que nós pudéssemos ter acesso A vida eterna Isso Os avarentos não conseguem entender Os avarentos não conseguem entender E eles sempre vão ser enganados Pelos falsos profetas Que se utilizam das escrituras sagradas De forma equivocada Para poder enganar as pessoas Por isso eu sempre falo no final dos meus vídeos Estudem o evangelho Para vocês não serem enganados Bom galera, se vocês gostaram do meu conteúdo Peço que vocês curtam Compartilhem o meu canal Inscreva-se E ativem sininhos para a notificação E desejo a vocês uma boa sorte Ah, só mais uma coisa Eu não vou parar de denunciar vocês Falsos profetas engaladores Nós vamos continuar denunciando Seja quem for Silas Malafaia Edir Macedo R.R. Soares Todos esses falsos profetas Serão denunciados Boa sorte para vocês galera Até a próxima Tchau